O clima é denso, todo respeito ao crime organizado Na voz da CPP, família 2B no ato, total tensão no quadrado Nas trancas tamo junto, nunca sei mais que ninguém Salve, salve vagabundo, cadeia é outro mundo Só quem passou que sabe, da amarela pra dentro A favela quebra as grade, bem-vinda a minha realidade Na rua é sem tumulto, de Azira é o Hulk As Glock pra alemão é luto, droga é mato parso Destino é o Paraguai, Pedro Juan, cabaleiro de volta a Goiás Menino prota de nave na pista lindão De 5, 6, 7, 2, pique Paquistão Naquela mesma mão, resgate planejado Só ataque e surpresa, só mem, bomba, graduado Totalmente programado pra qualquer situação Até depois do fim, até a última gota, ladrão É Deus, dois, é nóis, três é bala na cara Só maquinista, louca, acelerada é o trem, bala Só as kit rajada, segura que é o trem, é tudo dois Passa nada, conspirou, levou de cem Primeiro é Deus, dois, é nóis, três é bala na cara Só maquinista, louca, acelerada é o trem, bala Só as kit rajada, segura que é o trem, é tudo dois, passa nada, conspirou, levou de cem Clic-clec é um assalto, meu rap é um assalto, toma a mente do playboy de quebrada, leva seu carro Santa Helena, clima tensos, irmão, passou a visão, agora é nóis até o fim, até o time agotou Roupão, responsa de ladrão, só maquinista apurado, se não corre com o trem, morre na mão do diabo O mesmo certo é arriscado, irmão, mata irmão, vida do crime é embaçado Cadeia, detenção, dia a dia de ladrão, licença pra entrar no boi Mas se precisar de mim, mata até de 22 na guerra, o bagulho é louco, pisão é sem ideia Lealdade aos combatentes, fiel a minha favela, dois BCVRL, o bang é louco, aliado, zona norte, chapa quente Setor dos funcionários pros irmão, forte abraço, favela na sintonia, é tudo dois, passa nada, se passa ave maria Salve família linda e complicada, CVRL, GO, é tudo dois, passa nada Aí o Ilinha da VM, tamo junto irmão Becão, Frango, Disquete, Emílio, Leandro, Gustavinho Tudo dois, passa nada, cê tá ligado Caruso da VM, aí Jabá, é nóis na rueira meu moleque Siri, Genésio, Toquim, Miquim, Ceará, Chuteirinha Salve, salve Cocão Clebão, Fantasma, Latrou, Dri, Panela Douglas, Metralha, Cuiabano Aí ND, até última gota de sangue, irmão Sem palavra, sem palavra Tamo junto até o fim Esse salve, vem do Rubão, tá ligado? Meu braço forte, é só assaltante revoltado, ladrão Daquele jeitão Se eu prosseguir, me siga Se eu recuar, me mate Se eu morrer, me vinga Passa nada, compadre CVR, LGO Tudo dois Primeiro é Deus, dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista, louca Acelerada é o trem, bala Só as kit rajada Segura que é o trem É tudo dois Passa nada, conspirou, levou de cem Primeiro é Deus, dois é nóis Três é bala na cara Só maquinista, louca Acelerada é o trem, bala Só as kit rajada Segura que é o trem É tudo dois Passa nada, conspirou, levou de cem Passa nada, conspirou, levou de cem Passa nada, conspirou, levou de cem Passa nada, conspirou, levou de cem